E aí Diana está fotografando aqui E aqui a gente tá indo pra Cachoeira do Curiango. Pessoal chegando ali, a gente parou aqui porque a visão é muito privilegiada. Vamos fazer uma foto aqui, depois a gente continua viagem. A gente fala, Sônia, pode ficar tranquila que o Gil está com a gente aqui, bem cuidado. Bora, ainda registrando as florzinhas aqui. É uma coisa do cerrado aqui mesmo, tipo cerrado. Olha a massa aqui que a gente pegou. Aqui a gente tá numa vilinha aqui que a gente entrou pra pedir informação, mas é isso aqui que vocês estão vendo. Tudo trancado. Eu acho que tem gente aqui impossível, uma rua inteira aqui chegando em Itacambira. E muitas casas. Mas tem que ter, mas não tem nada aberto. Meio dia. Meio dia a cidade tá lacrada. Olha. Olha aqui a senhora. Bom dia, senhora. Você tá querendo ir na cachoeira dos criangos? Olha lá nos eucalibres da Globo? É. Tá bom. Obrigada. Obrigado, bom dia. Obrigada. Como é que é o nome desse povoado aqui? Tamanduá. É o quê? Obrigado. Então vocês viram o povoado Tamanduá aqui, deserto o negócio, hein? Tamanduá só sai de noite. É? Tem razão. Olha as casinhas, tudo fechado. É, acho que só sai de noite. Tudo fechado. É lá, é, é no negócio, é lá o sotalibre da Globo, né? É a fazenda Globo, senhor. Olha, fechadinho. Ó. E tem carro. É, mas o trinco tá tranquilo. Trinco tá afiado. Tem gente, mas tá tudo fechado. Tá muito. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar. Serra da Canata. A areia da Canata. Olha, ó. A areia, ó. Olha essa serra aqui, ó. Olha essa serra aqui, ó. A cidade é no topo da serra. No meio da serra. É, vai aqui. Vai entrar aqui, ó. Esse aqui é cara que é ele. Acho que aqui é a entrada da fazenda, né? Não é aqui mesmo. Vai entrar aqui. Fora Cunha. Tá fechado. E a gente chegando aqui na Cachoeira do Curiango. A gente pegou um caminho de terra aqui, ó. A porteirinha lá. O Joel vai abrir pra gente. Sinalização não tem nenhuma aqui. Então, se vocês chegarem, é só perguntando mesmo pra poder achar. Com o carro, que o carro é e o carro é um paladinho. Ah, não. Esse aí, Amarelinho? Está sendo valdinho, assim. É aqui, ó. Assim aqui? Cuidado. Essas aqui, ó. Aqui a gente vai descendo, é clima do cerrado mesmo. Vamos embora. É pra passar pra trás, levanta. Aqui. E aqui a gente tá... Clima do cerrado, a mesma coisa. Tanto a altitude, aqui em lugar alto, como o seado. Vamos lá que tem carro, vamos embora. Conhece a gente? Conhece a gente diferente. Essa aqui. Tem muita. Essas pedras mesmo. Agora a gente chegou aqui no pé aqui de carro. Uma meia hora de estrada complicada mesmo. E agora vamos começar a subir na caminhada mesmo. Diz que é uns 40 minutos. E aí, enquanto isso, vamos fazer um reforço. Essa aqui é a feijoada aqui da Dayane. Esse feijão é bom. Vamos fazer um reforço aí pra não carregar nada lá. E aí, a Vanessa na manguinha. Tem alguma expectativa aí, Dayane? E aí, Dança. As melhores possíveis, né, gente? Vamos embora pra cachoeira. Vamos lá, vamos comer um pouquinho. Olha a manguinha aqui de ontem, né? Quase não tem manga aqui que nós pegamos ontem, Mangubá. A gente não pode passar fome. Senhorine? Mas bonita aqui, hein? Por que que é água pretinha, será, hein? É a água não, é a terra. Bonita, hein? Olha só. E a areia aqui, olha só. E a areia aqui, olha só. Olha só aquela pra abordar a caidão, nada tá comendo, hein? Então você quer dizer que acho que não tem peixe aqui, não? Aqui não. É que vocês estão vendo aqui um pedaço aqui da cachoeira, água que vem, né? Um braço aqui de um cânion. Pretinha aqui a água. Muito bonito mesmo. E agora vamos subir pra cachoeira mesmo. Quando você chega nesse ponto aqui, tem um estacionamento em volta, ó. Um lugar que você pode parar. Acho que é a área que tem segurança. E daqui, a informação que eu tenho é que a gente vai andar uns dois quilômetros mesmo. Dois quilômetros. Na mata aí. E vamos embora. Onde você está indo? Está em terra do monte. Mas... Isso aí. Vamos embora. É o caminho que a gente vai passando aqui. Não tem que pisar na água, não tem jeito. E vai mais. Acho que é o caminho todo, só deve ter isso aqui, ó. Olha o piseiro aqui. E para o piseiro a gente consegue ter noção de onde o pessoal passa. Tem o que? O minador aqui? Eu vi um sopinho aqui, esse pretinho. Olha a água aqui. É, ó a água aqui, chegando aqui numa mina da água aqui, ó. Água geladinha. Geladinha mesmo, hein? Pode até ter uma foto aqui. Vamos lá, vamos continuar aí que tem chão ainda. Isso aqui é só o começo. Tem córrego do lado de lá. Aí você atravessa a cerca. Tem outros. Para todo lado. Enfim, esse pedaço aqui. Enfim, esse pedaço aqui parece que para todo lado tem água. Os dois lados, ó. Se olhou para lá é água. E a gente tem que atravessar o tempo todo, entendeu? E a gente não andou nada ainda, nem 15 metros. Ó, aqui é o mesmo clima, o mesmo clima da Serra da Canaça onde a gente pegou. A questão de altitude. As plantas são quase iguais. A diferença são essas aqui, olha. A gente pegou também muito bonitinha. A gente vai mostrar umas mais floridas lá para frente. Então eu achei da cor rosa, amarela e branca. Outros aqui também, olha. Típicos da região, mas assim, eu acho que pela altitude, acaba ficando basicamente o mesmo clima, como se fosse de cerrado mesmo, assim. Muita pedra. E aqui é uma outra coisa que tem muito aqui, é piqui. Eu acho que por causa da região, é lógico, né? Ó, quem vim para cá, não se engane. Por mais que você está num local assim meio que turístico, você está aqui no meio da mata. Então aqui, pode ter cobra, bicho, pode ter de tudo. Então não é porque você está num lugar que tem uma cachoeira que você está protegido, tá bom? Então muita atenção, muito cuidado mesmo. Que a gente já viu. Outra coisa também, se você está de uma emergência, alguma coisa, você está abandonado. Porque esse celular não pega. E aqui, meu posto de socorro, não existe. É você e a natureza. Então já venha com cuidado. Olha só, que legal. E aí, tudo vai dar isso que a gente vai encontrar no caminho. Olha só isso aqui. Essa flor. Não só a flor, mas ela tem também ali, ó, aberto aqui. Pode ser isso, alguma semente, semente, alguma coisa. Eu mesmo não sei o nome dela, mas são todas as variedades que a gente vai encontrando aqui no caminho. Vou fazer uma foto e continuar. Aqui é outra também, ó. Olha só. Pra quem conhece, sabe que planta é. Olha só. A variedade aqui é muita coisa. Muita variedade. Muita mesmo. Outras variedades interessantes aqui que a gente vai achando, olha só. Isso aqui. Também. Todas aqui dessa região. Já andamos mais ou menos uns 25 minutos. Ainda não estou vendo o sinal da cachoeira. Pedra é o que mais tem que a gente encontra no caminho. Não preciso nem falar que é o que mais tem aqui. É pedra e caminho. Outra curiosidade é que a terra aqui é preta. Não sei se por alguma coisa de vulcão, assim, mas a terra é preta. Você está vendo aqui meio branco, cinziado, mas não. Ela é preta. Toda preta. Toda a natureza vai criando paisagens aqui nos lugares. Olha só. Isso aqui a gente encontrou muito em Capitólio. Na verdade, as flores estão para abrir já. Não, já abri. Acho que a gente chegou em algum lugar. Nossa, é gigantesco. Nossa. Água pretinha. Ali uma das cachoeiras. Vocês olham um tanto de pedra aqui em Bó. Está pouca água. Mas olha a dimensão aqui no local. Imagina a dimensão da cachoeira por todos os lados aqui que você olha. Vamos lá. Vamos escalar agora. Aqui é a pedra. Muita pedra. Mão lisa. Colocando aqui. Vamos lá. E aqui, a parte de cima da cachoeira que a gente está indo. Bem seca, né? Acho que por causa do clima mesmo. Vem a água ali. A água está ali. Está cheio. Vem a água. Olha como é que essa água é preta. Olha como é que ela é preta. Impressionante. Ficou escura. Vou mostrar por cima agora. Olha a visão por cima. Que visão que vocês têm. E é isso aí. Mais um desafio. Estamos aqui em Itacambira. É um local muito bonito. A gente está com pouca água. Mas ainda assim, uma natureza indescritível. Indescritível. Pode dar até uma foto. As duas madame aqui. Cuidado, hein? Aqui na beira não. Vou tirar as telas. O que é esse vulcânico? Vulcão. Quando eu acordo com as pedras. Olha, deixa eu tirar a briga. Que corajosa. Vamos bater no marido. Vamos bater no marido. Vamos bater no marido. Mesmo na piscina. Vamos bater no marido. Olha ele aí. Não, não. Não, 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 não. Meia avermelhada, né, Vanessa? Mais chá. Você levantou aqui. Parece um chá, Márcio. Mas você levantou aqui, olha. Você percebe que a água é transparente. É pura, é um negócio assim. Mas é fantástico. Ver o lugar aqui, paradisíaco mesmo. E a gente já está começando. Está esperando o Joel pular na água e vamos descer mais para baixo. E agora olha que lugarzinho feio que a gente encontrou aqui. Olha só. Que paisagem. Olha o Joel lá. Show. Para arrumar um noivo, é? Fantástico. O negócio aqui... Fantástico. Meu, tem que vir aqui. Show. Show. Viu o quê? Lógico que eu vou tomar banho agora, né? Vambora. E aí, vim para o convite para vocês. Ele está aqui em Sacambila. Já faz uma foto aí, já é. Olá, pessoal. E aí, o que você achou aí? Eu estou impressionada com essa água, porque eu acho que alguma coisa é medicinal, porque não tem condições. Olha para você ver a coisa com essa água. Maravilhoso. Está maravilhoso. Então, não tem nem como parar de filmar, porque tudo aqui é show. Espera aí. Isso é... Olha, mentira, mas de bom. Sai mais de minha casa daqui. Vem, vamos ver com isso. Vem, já. Vem, já. Gente, olha só. Aqui, ó. Olha essa visão. Então, olha só essa visão aqui desse lugar, viu? Fantástico. Não tem... Vocês não viram nada ainda do que eu encontrei ali para baixo. Vamos lá, vamos descer mais ainda. Olha lá. Olha o que vocês estão chegando. Agora, olha isso aqui. Caramba. E aí, fala sério. Que lindo. Olha só. Puta, que lindo. Não viu o voto mesmo. Gente, dá até medo. A altura disso aqui. Tem coragem de pular aí? O pessoal ali é esquivar, mas... Diz que não tem nem fundo isso aqui, mas... Olha como é preto. Olha como a água é preta, preta, preta. Fantástico. Vanessa, bem-vindo. Deixa ela salta. Eu já não tenho coragem não, meu. Sem chance. Aqui vocês podem ver que o fundo... É uma rocha do rio por cima. Totalmente por cima ali. E cobrindo o lugar. E por baixo. Com certeza, essa água vai por debaixo desse morro aí. Porque tem caminho lá, tem entrada. Mas eu acho que eu não vou descer lá não. Fazer esse balão não. Que tá bom. Tá gostando aqui em cima. E a água continua lá pra lá. Vai embora. Deixa ele quieto aí. Mas agora eu vou é curtir o lugar. Tchau, tchau. Olha o seu besta no lugar. Tchau, tchau. 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 Não vai dar a bola. Será? Tô vendo. Tchau, tchau. O que é isso? E vai, vai que vai, André. Você respirou aí, né? Incrível. Não é pra mim, não é pra mim. Você mora aqui mesmo na região? Sempre vem aqui, Ana? Sempre eu acho a possibilidade pra vir no sol e eu moro na vó do rio, cara. Mas aqui tá baixo, se for falar assim, tá baixo hoje. Oi? Hoje tá baixo. Você fala um fio rio? É. Isso aqui vira um véu de novo todinho, mano. Então é mais rio, eu vou passar em cima daquela pedra, mano. Por tudo ali? Não pode tentar, cara. Vem pra mim. Vocês viram e falaram, né? Moradores aqui da região, tá seco o rio. Então tudo isso aqui vira corredeira d'água. Tudo isso aqui. E hoje tá bem seco isso aqui, mano. Já dá esse espetáculo. Ó, gata. Ó. Ó. Aqui a gente tá no mirante de Cambira. Tá vendo a cidadezinha lá embaixo, funda. E aqui a gente tá à beira da própria rodovia mesmo, onde dá pra você parar. Aqui é uma serra. Vai descer numa serra mesmo. E aqui, ó. Seja bem-vindo. Olha só a muda que eu encontrei aqui. Olha só a flor. Que bonita. Que bonita. Aqui na cidade de Cambira. Olha só que bonita, viu? Tem a calçada aqui. Deixa eu fazer uma foto aqui mesmo. Eu não tenho remodos, ó. Aquela que tá tudo bem. Valeu gigante, ó. Tem asco mesmo. Tá começando a abrir os olhos pra resolver sair, né, nego? Olha o tatu. E aqui é uma parada aqui no meio da estrada. Pra pegar piqui. Norte de Minas. Durante o rolê, vamos catar piqui. Olha o tanto aqui, ó. Ó, piqui, que nem eu te falei, ó. Piqui você encontra vários. Mas só é bom quando ele tá no chão. Olha essa região que a gente tá aqui. Aqui provavelmente alguém já pegou. E aí, tem, João? Mas, João, explica bem aí pro pessoal. Como que pode pegar o piqui? Como é que você sabe que ele tá bom aí? É só quando ele tá no chão. No pé ele tá vivo. Aqui tá cheio. Olha seu pé aqui. Mas é que derrubaram, né? Não, não. É que o pé doito agarra de tanto peso não aguentou o peso, ó. Olha só como é que tá cheio. Então nenhum desses aí dá pra levar? Não, não. É que só se tiver no chão. E se tiver muito, só pensa se tiver no chão. E aqui, pelo jeito, não parado. Não tem mesmo, hein? Ou o pessoal já passa aqui e pega mesmo. Não, não tá caindo mesmo. Você vê que é sempre que tá muito carregado. Esse aqui é o piqui. Somos viagre de mineiro. Só aqui, mas não gringou. E é isso aí, pessoal. Sem comentários. Sem comentários aqui da tateleira. Olha, show mesmo. E aí, Vanessa? Sente o drama aqui. Olha só aqui o penhasco que é aqui. E aí, afundo? É afundo. Ó. Calma aí. Deixa eu tentar chegar aí primeiro. Que é isso aí. Muito 10. Água escura, mas show de bola. Vamos curtindo aqui, aproveitando. E dá um pouquinho pra cá. Música Tchau, tchau. E aí. Tchau, tchau. E aí. E aí Tchau.